O SENAC Amazonas iniciou o programa Escola Interativa. São cursos em horários flexíveis e com investimento a partir de R$ 50. Para fazer a matrícula, o interessado deve ir a uma das unidades do SENAC no bairro Chapada ou Cidade Nova ou ainda pelo site am.senac.br escolher os dias, horários e o tempo que irá se dedicar para as aulas. Na conclusão do curso, o aluno recebe o certificado reconhecido nacionalmente. Entre as opções disponíveis no Escola Interativa estão técnicas de digitação, informática básica, criação de arte gráfica, técnicas contábeis, gerência de lojas e empreendedor digital.